Chega ao final mais uma edição do Genetec dois mil e vinte e quatro edição dos dez anos. Participaram deste grande evento a comunidade de Canarana, organizadores e também aí ex-positores do Brasil afora, participando e dando todo sentido ao agronegócio. O coordenador do evento, Jason, fala também sobre esses três dias de Genetec. Chegamos ao grande dia, né? O terceiro dia da décima edição do Genetec dois mil e vinte e quatro. Sentimento é gratidão, gratidão aos nossos expositores, aos nossos patrocinadores, aos nossos visitantes produtores que prestigiaram esse grande evento. Um evento que fechou com chave de ouro, então assim, muito sucesso, muita negociação rodando, população visitou em geral bastante o Genetec, então assim, o nosso sentimento é gratidão. E já se preparando então para o próximo Genetec, né? Exatamente, já encerramos o Genetec dois mil e vinte e quatro com as já salvas as datas para dois mil e vinte e cinco. Quinze, dezesseis, dezessete, dois mil e vinte e cinco. Fica o convite para a edição de dois mil e vinte e cinco. E a gente observando nesse último dia então aí do Genetec é que até o sol, o tempo colaborou e as pessoas vêm ao parque, né? Exatamente, Genetec a gente brinca, né? Que não existe Genetec sem chuva, né? Todo ano dá uma chuvinha, mas graças a Deus, São Pedro nos ajudou, um clima confortável, a população está conseguindo vir, prestigiar e vivenciar a décima edição do Genetec. Muito trabalho! Exatamente, um bastante trabalho aí, mas graças a Deus ocorreu da melhor forma possível, só temos a agradecer ao sucesso do evento que foi. Legenda Adriana Zanotto